Começando a ficar com medo, mãe. Tá começando a ficar com medo, mãe? Muito. Calma. Queria ir lá no mundo. Boa noite. Estamos indo pro Big Thunder Mountain. E a Beta está muito corajosa, querendo ir pra Montanha-Russa, da Disney de Paris. Ai, meu Deus! Eu tô com medo! Calma. Oi! Caralho! Meu coração te esparou! Calma. Calma que vai ser leve. Ai, não vai não! Vai ser legal, vai ser legal. Não é caída não, opa! Cuidado que eu sou legal, mãe. Ah, é assim, não. Tô tranquila. Tô bom! Tô com medo! Tô arrependida. Tô arrependida. Ai, não, tu disse que era devagar. Tô arrependida. Mãe, mas é só isso. Tô arrependida, né? Vai subir? Não, mas vai cair de ladinho só. Calma. Fecha o olho, mãe. Fecha o olho. Porque é só assim, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Como é que é? É porque é corre. Tá indo devagarzinho, ó. Ai, meu Deus, porra! Ai, meu Deus. Segura! Calma, mãe. Calma, mãe. Como é que você tá? Tá bem? Tá. Calma, meu Deus. Calma, mãe. Calma. É uma queijinha rata. Uou! Olha lá, viu? É só assim, ó. Olha ali pra paisagem. Olha a paisagem. Olha lá, viu? É só assim, ó. Eee! Uou! 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 Aê! Uou! 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 Tá boa. Graças a Deus. Pro excreto. Tá bem, mãe? Não, não. Uou! É uma cruz secreta. É assim, até o arrem completo, e a tendo, como você diz, Alessandro. Ou até pior? Não sei, mas...